Boa tarde galera da Liga do Tom Sena, com um prazer enorme que eu venho fazer esse vídeo aqui pra vocês hoje de despedida do campeonato, porque infelizmente eu não vou poder correr mais devido a motivos de trabalho, vou ter que estar mudando de horário, então infelizmente eu não vou estar podendo mais participar com vocês, muito triste em ter que deixar o campeonato, que a gente fez um grande esforço aí pra tornar como tá hoje, uma coisa muito organizada, muito bacana, e deu muito trabalho e a galera tá tocando muito bem aí, feliz demais em fazer parte disso daí, nunca foi em meus planos assim ser um cara muito forte e firme em termos de direção, mas consegui no momento conturbado que a gente viveu, ter um pulso firme e felizmente agora tá muito bem encaminhado, galera muito bacana que entrou nova, estão de parabéns, muito bacana mesmo, só tenho a agradecer a paciência de todos, as amizades conquistadas aí que foi muito bacana mesmo, de coração mesmo, todo mundo sabe aí que eu tenho a tag Vivaldo Brasil aí por um orgulho imenso do país da gente, a gente vê a bandeira aí do Brasil, do Felipe Massa, é um vídeo que a gente sempre fez aí, achei bacana fazer esse vídeo a despedida, espero que todos gostem aí, que deem valor ao campeonato, porque é uma coisa que foi muita batalha que a gente teve, hoje em dia a gente tem transmissão, entrevista, canal no YouTube, temos grandes amigos que a gente conquistou aí no tempo, e dizer que no final das contas, né, a gente, o que a gente leva é nossas amizades, né, nossas amizades verdadeiras, né, consegui várias, lógico que a gente tem as pessoas mais próximas da gente, mas todos aí sem exceção, considero muito e tenho um prazer enorme de correr, corro em outros campeonatos, mas todo mundo sabe aí, sempre deixei bem claro que a Liga Eton Senna é o nosso princípio de tudo, né, nosso, nosso, nosso campeonato que a gente sempre quis fazer bem, muito bem, e graças a Deus a gente tá, tá tentando aí, tá conseguindo fazer uma coisa muito grande pra vocês, e vai ter novidade aí mais pra frente, os meninos aí, o Cesário, o Daninho, o Ebone que entrou agora aí na direção, e o Daninho, né, de Jailson, o Cesário e o Ebone, vão dar conta do recado aí, apesar de eu tá saindo, eu vou tá sempre acompanhando, vão ter que me engolir no grupo aí, porque eu não saio de jeito nenhum, e vai ser bacana, é, o pessoal vai, vai dar bola pra frente, vai seguir em frente, e espero que possa acompanhar aí muitas e muitas disputas aí com vocês, e vou tá sempre acompanhando as transmissões, sempre vendo as corridas de vocês aí, torcendo pra todos, pilotos novos aí chegando, o Grego, o Faísca, o Thiago, o Botas aí agora, que entrou com a gente, o Gabriel, o Paganini, o Ebone, que entrou agora nessa temporada, Binho, que mais, desculpa se eu esqueci alguém, que é muita galera, Vinícius, é, pessoas muito bacanas, que a gente tem um carinho imenso aí com vocês, e espero de coração aí que vocês sigam em frente, é, pode acontecer com outra pessoa, que mude o horário, o trabalho, mas sempre deixar bem claro aí que, o campeonato nosso é uma diversão, e a gente leva sério também, mas, o intuito de tudo é a diversão e, e se divertir nas pistas, né, porque o final de tudo é, acabou a corrida ali, às vezes tem um toque ou outro, a gente fica bravo, mas, é, isso passa, e, tive várias disputas aí com Cesário, Daninho, Gabriel, Rafa, é, todos, né, Pilege, espero não ter esquecido de ninguém, acho que já falei, acho que quase todos, o Anderson, né, o rato aí, que é um, uma grata surpresa pra nós aí também, é, que vocês façam bastante amizades, e que sejam, é, leais nas pistas, e, que levem isso aí pra, pra vida de vocês, e, é o que eu espero aí, do coração mesmo, que, vocês tenham orgulho de correr num lugar que a gente batalhou muito, e que, acho que todos aqui sentem esse orgulho de, de, de estar participando, e fazendo bonito, e, é, vencendo, legal, corrida muito bom ganhar, mas, a gente tem que, é saber que a gente somos em 20 caras, né, só um ganha, e, mas que no final, todos tem que estar se abraçando ali, dando força um pro outro, e, não esquecer do, principal aí, que é as nossas amizades, e, nunca deixar um jogo, atrapalhar isso, né, e, cara, muito feliz aí, de, igual eu já falei, né, de ter feito parte, mas agora vai ser uma nova etapa, vão, aparecer novos pilotos, outro vai entrar no meu lugar, e, amanhã, pode ser outro, mas, a gente sempre tem que estar aí, se divertindo, e, batendo esses papos legais, o que a gente bate, é, agradecer aí, o pessoal da transmissão, aí, o Forquinho, o Wallace, que estão fazendo um belo trabalho, é, o pessoal que está correndo nas pistas, aí, que também estão fazendo um ótimo trabalho, está ficando muito boas transmissões, é, por vocês, né, que estão fazendo um grande trabalho nas pistas, e, é isso aí, galera, show de bola, mais uma vez aí, né, agradecendo a todos, e, bola pra frente, né, hoje vai ser minha última corrida, espero que não seja igual do massa aí, que a gente vai estar vendo no vídeo, espero que eu não bata, mas, é, muito orgulho mesmo, de fazer parte aí, dessa, dessa família que a gente se tornou aí, lógico que, às vezes, vai ter um desentendimento ou outro, mas, a gente sempre supera, que a gente vem de muitos e muitos tempos aí, juntos aí, nas caminhadas das pistas e, e fora delas também, a gente bate muito papo aí, deixar um abraço aí, pra vocês.